Fala povo aqui do canal Mati Tere, tudo beleza com vocês? Pergunta que eu recebo a todo momento, a todo instante, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook quando que as lojas no Paraguai voltam a funcionar. E além dessa pergunta, o que que eu vou responder? Esse ano ainda vai valer a pena comprar no Paraguai, bola alto desse jeito? Então pessoal, se esse vídeo te interessa, fica até o final, porque a gente vai ter muita informação bacana. Eu vou mostrar pra vocês que ainda vai valer a pena sim comprar no Paraguai. Vocês já vão ver algumas novidades aqui no canal, principalmente com relação a parte visual. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês também como que eu gastei apenas, apenas 80 reais pra fazer todas essas artes novas que vocês estão vendo aqui. A primeira pergunta é quando as lojas voltam a funcionar no Paraguai. Pessoal, nesse momento é muito delicado a gente afirmar a data. O que eu posso falar pra vocês de maneira oficial, oficial, é que o governo do Paraguai está prevendo reabrir a ponte, voltar à normalidade, ou seja, sair da quarentena agora no dia 12 de abril. Porém, a gente sabe que essa situação toda que a gente está vivendo, uma situação totalmente atípica, inédita, eu com 45 anos, eu nunca vivi isso. É uma situação que a gente analisa dia a dia, fazendo análise estatística, analisando a curva de casos infectados, analisando outros parentes. Na prática, essa data que eu estou passando pra você, dia 12, pode ser alterada a qualquer momento, ou seja, pode chegar amanhã e falar que vai se estender até o final do mês. Mas Luciano, com esse dólar alto, vai continuar valendo comprar no Paraguai? Pessoal, eu vou responder essa pergunta pra você, até porque às vezes tem muito mimimi nos comentários que o Paraguai não vale a pena. Vamos lá, o que ocorre? O turismo não vai acabar, ele vai sofrer um baque absurdo. Aliás, ele já sofreu um baque absurdo. É um dos setores da economia que mais tomou porrada com essa situação. Hotel fechado, restaurante, as atrações turísticas que envolvem aglomeração, como as cataratas, por exemplo, e até as próprias lojas no Paraguai que ficam sempre formigueiras. Então, essas agora, de imediato, já sofreram um impacto econômico muito grande. Contudo, galera, você não vai deixar de viajar, outro não vai deixar de viajar. Claro, algumas pessoas que vão perder emprego não vão viajar, vão ter que juntar uma grana até a economia reativar, mas o turismo vai continuar existindo. E o turismo em Foz do Iguaçu, ele envolve a visita a dois países, Argentina e Paraguai. E a pessoa que está indo lá conhecer as cataratas, conhecer Foz do Iguaçu, ela já está do lado do Paraguai, então é óbvio. Ela vai dar um pulinho lá para comprar os produtos. Mesmo com dólar alto, esses produtos vão estar mais baratos. Por quê? Porque se aumenta lá porque o dólar aumentou, esse produto para chegar aqui no Brasil, ele também aumenta. Só que existe uma diferença grande entre Brasil e Paraguai. E que diferença é essa? É o que o governo mete a mão no seu bolso, chamado imposto. Que legal, né? Olha a minha felicidade quando eu falo isso. Eu fico muito feliz quando eu falo de imposto. Lá no Paraguai tem um regime especial para uma série de itens eletrônicos que são importados sem pagar imposto. Ou seja, esses produtos são vendidos no regime de turista para o brasileiro ou para qualquer outro turista que vai ao Paraguai estrangeiro, que não seja Paraguai, e aí esse cara compra sem o IVA, ou seja, sem os impostos. Então esse produto fica muito mais bom. Então, estou pegando como exemplo os eletrônicos. Os eletrônicos eles vão sempre, sempre, sempre irão valer a pena. Ah, Luciano, mas a diferença agora é pequena. Mas se você já está lá e é mais barato e você está com dinheiro, pode investir, pode comprar aquele produto que você quer, vai valer a pena. Isso vale também para perfumes e cosméticos. Cosméticos, então você tem uma variedade absurda de linha coreana. Olha, a mulherada pira. Por outro lado, produtos como roupas importadas originais realmente vai ficar bem complicado. Até porque, né, gente, aqui no Brasil a gente está com uma pirataria aí de roupa que as pessoas estão comprando achando que é original, indo em shop ou ainda em outlets que estão se espalhando aí pelo Brasil achando que está comprando produto original. E aí quando a pessoa faz a comparação, porque esse produto original é de uma qualidade tão absurda que a pessoa acha que é original. E ele não é original, infelizmente ele é um produto falso. Mas a pessoa compara e fala, ah, no Brasil está mais barato, eu comprei na loja tal. Roupa não vale a pena. Geralmente no Paraguai não vale a pena. A única diferença, a única vantagem de você comprar alguns produtos de roupas, de uso pessoal como bolsas e tudo mais, é que você vai conseguir encontrar nas grandes lojas aqueles produtos exclusivos que você não encontra com facilidade aqui no Brasil. Então você vai pagar caro por isso. Para outros produtos como mala, enfim, tem uma infinidade de produtos que ainda vai continuar valendo muito a pena. Eu falei dos eletrônicos, é claro que eu não poderia deixar de fora os celulares. Os celulares tops de linha continuam sempre valendo a pena no Paraguai, mesmo sem garantia no Brasil. O único produto que tem garantia no Brasil é iPhone. Os iPhones da Apple, eles têm garantia mundial, então você pode comprar e ter garantia aqui. Porém, o Paraguai, nas principais lojas, eles oferecem um serviço de garantia estendida, que tem várias assistências técnicas aqui no Brasil. Você paga às vezes 5% se for no atacado, se você for revendedor, 10%, um tipo de plano que tem lá, e 15%. Mesmo acrescentando esse 10%, vale muito a pena. E aí você acaba comprando um produto mais barato aqui no Brasil e com garantia, pode ser qualquer marca, pode ser Samsung, pode ser Xiaomi. Outro grande detalhe é que produtos como o da Xiaomi, por exemplo, que a gente tem ele aqui de maneira oficial, mas de maneira muito tímida via DL, com duas lojas só em São Paulo oficial, e com preço o dobro do praticado por conta da carga tributária aqui do Brasil, esses produtos continuam valendo muito a pena você comprar no Paraguai. mesmo quando comparado com os sites chineses. Eu sempre tenho um mimimi, ah, na AliExpress, na Banggood, na Gearbest, tá mais barato, tá? Só que aí você compra lá, demora 45 dias pra chegar, com um pouco de sorte, 20, mais uma média de 30, 45, e ainda com risco de ser taxado. Mais uma informação que eu acho que é relevante pra você, é você achar que as lojas do Paraguai vivem do turista casual, aquele turista que tá indo pra conhecer Foz do Coaçu. Ele representa uma parcela das vendas, mas o que vende mesmo é o atacado, é o mombeiro. Só pra você ter uma ideia, algumas lojas têm mais ou menos 700, 800 funcionários. Durante a semana, as lojas ficam vazias em dias de baixo movimento. Você chega lá, o vendedor tá, ó, enquanto que o setor de atacado tá bombando. Pra você ter uma ideia, tem vendedores brasileiros que trabalham em lojas como Mega Eletrônicos e Cell Shop, que trabalham de casa no Brasil, em Foz do Coaçu. Onde ele só faz os pedidos, repassa, isso tudo já fica separado, e aí a pessoa manda lá o redirecionador dela retirar esse produto pra trazer pro Brasil. Essa pessoa, às vezes, só aparece na loja pra receber. E esse tipo de comércio, esse tipo de cliente no atacado, o famoso mombeiro, né? Ele não vai deixar de existir. O que vai acontecer, como por exemplo ali, ó, tem um Redmi Note 8 ali, tá vendo? O meu cenário. É que esse Redmi Note 8, que a gente conseguia comprar por 880 reais, 900, 920. Aqui já no Brasil, já, aí esse produto hoje, ele já vai tá custando 1.020, 1.050. já sofreu um bom acréscimo. Com pouco de sorte, você tá conseguindo encontrar com 970. Mas como lá no momento desse vídeo, na data de hoje, tá fechado, então tá tudo inflacionado. Resumindo, pessoal, o Paraguai, ele não vai deixar de existir. Claro que muitas lojas pequenas vão quebrar. Teremos, infelizmente, muito desemprego, tanto de paraguaios, quanto de brasileiros. Porque a força de vendas das lojas, das maiores lojas, elas são de brasileiros. O que importa é que eu espero que isso tudo passe rápido e que a gente volte à nossa vida normal. Seja lá no Paraguai, seja aqui no Brasil. Eu tenho pedido, tenho rezado, né? Tô angustiado, apesar de hoje estar um pouco mais animado fazendo esse vídeo, pra que isso tudo passe. Pra que a gente volte à nossa vida normal. Só pra você ter uma ideia, olha essa mesa aqui, gente. Como é que tá? Tá vendo? Cheio de livros? Pois é. O João Pedro começou a ter aulas online, galera. Então eu perdi o meu estúdio. Então eu tô gravando aqui hoje. Daqui a pouco vai começar as aulas dele. Ele tá aqui no meu estúdio usando o meu computador e eu não vou poder trabalhar. Aguarde os novos vídeos aí do canal. Um forte abraço. Fica com Deus.